Olá meus parceiros, minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Hoje teve bastante gente reclamando que não ganhou, mas até que na loteria local aqui nossa começou bem com aquela milhar que eu dei 5277, hoje veio 2577, muita gente ganhou ela invertida aí na cabeça. A 360 também pagou bastante, agora na coruja a 976, 952, muita gente ganhou, então o jogo de bicho é assim mesmo, às vezes não dá aqui nessa região, mas dá em São Paulo, dá no Rio de Janeiro ou então dá lá em Sergipe, é assim mesmo. E tem muita gente me perguntando se os meus palpites valem lá para Sergipe, para Bahia, para Recife, os meus palpites é o que eu falo, é sempre relacionado à data do dia, então quando dá o bicho do dia, aí fica mais fácil ainda da pessoa ganhar, é isso? Que um calorão danado e parece que ia haver um chuvão arrumado aí, agora vamos gravar esse vídeo rápido aí, o bicho vai pegar aqui daqui a pouco. Então um abraço aí para o Antônia Liliane, para o Vanderlei Moraes, para a Zenir Santana, para a Fabiana Alves, para a Vânia Bahia, para a Cátia Selene, para a Marília Gomes, para o Júnior Clemente, a Susanita Matos, o Edgar Martins, a Esfládia Silva, o Rafael Fernandes, o Wilson dos Santos, a Sandra Carla, o Gil Dásio, Ivani Alves, Maria José, Jusseira do Nascimento, o Kleber, o André Crispim, o Jaime Ferreira, a Keny Moreira e a Sabrina Gússia. Forte abraço aí. Então aí vamos aí na análise do jogo de hoje. Amanhã, dia 28 de dezembro de 2016, é o dia do touro, também o dia do carneiro. Loteria local aqui, o destaque no segundo prêmio, na 801 e no quarto prêmio, a 108, está uma 081 do touro. No terceiro prêmio, a 672, que dá a 627 do carneiro. E no sétimo prêmio, a 218, que dá a 182 do touro. Nas 14 horas, o destaque aí no quinto prêmio, na 862, que dá a 826 do carneiro. Nas 14 horas, não teve nada de carneiro e touro. Nas 18 horas, o destaque aí na 623, que dá a 326 do carneiro. E na coruja, a 187, que dá a 781 do touro. E a 952 aí do galo, que dá a 925 do carneiro. Beleza? Então é isso aí, é a análise dos jogos aqui de hoje. E amanhã, dia 28 de dezembro de 2016, é o dia do touro e também o dia do carneiro. Então as dezenas dominantes são 28, 82, 22 e 88. E os bichos correspondentes, é o carneiro, o touro, o tigre e a cabra. Lembrando que amanhã é dia de federal, o Rômulo Forret grava um vídeo de dia, dando os palpites também dos parceiros e passando alguma informação aí a partir dos dois primeiros resultados. Beleza? Dupla do dia, carneiro e touro. Ternos do dia aí amanhã, ó. Parece que a gente quer ver uma chuva daquelas aí, viu? Algumas milhares boas pra jogar invertida aí amanhã, ó. Algumas centenas boas aí pra amanhã. Algumas milhares boas aí pra amanhã, ó. Lembrando você que tá assistindo o vídeo agora, não deixe de se inscrever no canal. Algumas duplas boas aí pra amanhã, ó. Alguns ternos de grupo ao terceiro combinado. Alguns ternos duques de dezena combinados, bons aí pra amanhã, ó. Alguns ternos de grupo ao terceiro, bons aí pra amanhã. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Forte abraço aí a todos aí, que o bicho vai pegar agora com a chuva. Boa sorte aí a todos. Boa sorte aí. Obrigado.